Oi gente, vamos fazer um exercício hoje? Olá, meu nome é Thaís, estou aqui para trazer uma palavra para você. Lá em Efésios 5, 18, a palavra de Deus diz assim, Então o exercício que hoje eu quero fazer com você é... Vamos ler um salmo agora para que a gente possa se encher do Espírito? Salmo 100 diz assim, Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Vamos lá, falem comigo. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem em sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça E em seus atos com louvor. Dê-lhes graça e bendiga o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. E sua fidelidade permaneça por todas as gerações. Então fique aí esse exercício, porque você pode estar fazendo durante a semana, até o final do ano, no ano que vem. que é ler os salmos e compartilhar os salmos com seus irmãos. Grande abraço. Fique com Deus.